No início da noite desta última quarta-feira em Balsas, aconteceu uma tentativa de homicídio no bairro Potosi. Segundo informações da polícia, o dono do ponto de mototaxi estava em um desentendimento desde cedo com um mototaxista. A polícia esteve no local, mas não encontrou os envolvidos na confusão. No início da noite, quando a polícia militar foi acionada, já foi com um relato da tentativa de homicídio, onde um desses homens atirou contra o outro, acertando-lhe o abdômen. A vítima foi socorrida e levada para o hospital Balsas do Gente. A central de operações Noss Copom foi provocada por volta das 18h50. Então, de posse da informação, estava tendo um disparo de arma de fogo na praça do Potosi, ali na Praça da Liberdade, a guarnição da Força Tática foi deslocada. Chegando lá no local, já tinha uma vítima com um disparo no abdômen. O autor do disparo tinha se evadido e tinha entrado numa residência. De posse das informações da guarnição, foi levantado que momentos antes, já no período da tarde, eles tiveram uma discussão por dívida. Então, ambos se armaram com facão, ficaram se agredindo verbalmente. E quando for partir para a agressão física, eles resolveram fugir. A guarnição também foi no local lá e não presenciou nada dessas informações. Então, conversando com a vítima, a vítima passou os dados do autor. O autor foi qualificado no boletim de ocorrência, foi lavrado. Entregamos o boletim de ocorrência na delegacia para que o autor do disparo seja intimado e explicar o que aconteceu para ele ter realizado o disparo e se a arma de fogo dele era registrada.